Elias Wagner Quenta Diz pra mim o que é que eu faço Pra conseguir te convencer Se o calor dos meus abraços Foram feitos pra você Se em você faltar carinho O mundo eu tenho pra te dar Se me quiser só um pouquinho É só me telefonar Liga pra mim pra dizer Que há tempo me ama Quer ficar comigo e me leva Pra cama fazer o que o seu Corpo e o meu desejar Diga que dos meus abraços Você sente saudade E que o nosso sonho Será realidade Foi só um pesadelo E você vai voltar Liga pra mim pra dizer Que há tempo me ama Quer ficar comigo e me leva Pra cama fazer o que o seu Corpo e o meu desejar Diga que dos meus abraços Você sente saudade E que o nosso sonho Será realidade Foi só um pesadelo E você vai voltar E você vai voltar Liga pra mim pra dizer Liga pra mim pra dizer Que há tempo me ama Quer ficar comigo e me leva Pra cama fazer o que o seu Corpo e o meu desejar Diga que dos meus abraços Você sente saudade E que o nosso sonho Será realidade Foi só um pesadelo E você vai voltar Liga pra mim pra dizer Que há tempo Que há tempo me ama Quer ficar comigo e me leva Pra cama Fazer o que o seu Corpo e o meu desejar Diga que dos meus abraços Você sente saudade E que o nosso sonho Será realidade Foi só um pesadelo E você vai voltar 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 Tchau, tchau.